Eu não estou dando a palavra a vossa excelência. Trate assim todo mundo. Eu não estou dando a palavra a vossa excelência. Não me interrompa, por favor. Não me interrompa. Seu pai parece que não lhe deu educação. Não me interrompa. Diferente da sua, graças a Deus. Não me interrompa, por favor. O senhor se sente intimidado. Gostaria de fazer o depoimento... Gostaria de fazer o depoimento sigiloso. Senador Renan, primeiro... Por favor, fique inteiramente à vontade. O importante é o seu depoimento da melhor forma possível, de modo a colaborar, contribuir com a verdade que essa comissão parlamentar de inquérito está buscando. Subitavelmente. A verdade, somente a verdade. Nada mais a verdade que interessa. Eu quero agradecer aqui o doutor Diego e, respeitosamente, eu vou pedir licença a ele. Os advogados sabem que, às vezes, eu discordo deles, mas eu tenho o maior respeito pela atuação deles. Eu não faço aqui a menor questão de que o senador Flávio Bolsonaro esteja ou não presente, muito menos... Não, se for reservado, eu vou estar presente também. Não entendi, senador. Se for reservado, eu vou estar presente também. Eu sou senador da República. Senador, o senhor pode estar presente onde o senhor quiser. Então, nós não estou reservado ao público, eu vou estar presente. Desde que a casa se o permita. Só um minutinho. Só um minutinho. Está tendo um claro ato aqui de intimidação ou depoimento? Intimidação. Só vou pedir... Pera aí, só um minutinho. Intimidação. Intimidação. Só um minutinho. Eu quero só dizer que eu não tenho nenhum problema em estar na presença aqui do senador Flávio Bolsonaro. Eu conheço ele desde garoto, um garoto que conheço aí desde a sua família, a sua mãe, a Rogéria Bolsonaro. Conheço a sua família, conheço seu pai de longa data. E a minha questão aqui não é pessoal. Minha questão é institucional em defesa da democracia. Que lindo discurso. É. Se o senhor fosse um pouquinho mais educado e menos mimado, o senhor teria respeito pelo que eu estou falando. O senhor me respeite, senador. Experiência não tem a ver com idade. O senhor me respeite. 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 Senhor presidente. Senhor presidente, chame aí. Eu queria falar...